Hoje fomos a casa do Coroco, decidimos ali o que será feito com o valor arrecadado da vaquinha online para o Coroco, tendo em vista que seria para a compra da casa, sendo que não chegou no valor da casa, a gente foi tomar a decisão o que será feito com o dinheiro arrecadado. Então, preste muita atenção nesse vídeo, saímos também com a sensação de dever cumprido, quando entramos na vida do Coroco, foi para pedir alimento. Desde aí teve um sonho a mais, Coroco tinha o sonho de comprar essa casa que ele está hoje. Colocamos a vaquinha no valor de 5 mil reais, conseguimos os 5 mil reais, depois colocamos outro valor para arrecadarmos mais dinheiro para tentarmos conseguir a casa. E o valor subiu até 11.700 reais, porém falta muito ainda para o valor da casa. Sabemos que é muito difícil, por isso que fomos lá tomar a decisão do que será feito em prol da vida do Coroco, esse dinheiro arrecadado. Preste muita atenção, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixe seu like e o seu comentário. E aí meu povo, anjos do canal Nordeste é Vida. Gente, eu preciso que vocês prestem muita atenção aqui no... Estou aonde aqui, né? Estou aqui mais no Coroco. Onde tem passado uma lição de vida muito grande para a gente, né? E pessoal, vocês sabem que a gente gosta de fazer algumas equiparações, né? E o Coroco tem aí, de certa forma, o carinho do público. As pessoas, muitas das vezes, comparam o Coroco com a Marli. E o Amarli com o Coroco. Olha só que coisa, né? O porquê dessa comparação. Não é comparação, é as observações que isso realmente acontece. É o ditado, né? Cada caso tem sua particularidade. A Marli tem a particularidade dela. E o Coroco tem a particularidade dele. E o que é que ele se assimileia? Assemeleia. Desculpa aí o ponto me errar. Assimila. As assimilações deles, né? As pessoas têm acompanhado os comentários, gente, né? E as pessoas falam, caraca, é bom escutar o Coroco. Ele é uma pessoa, embora meio que há tantas dificuldades que esse cara já passou na vida, né? É um cara sensato, centrado, né? E ele tem passado muita coisa boa. Ele acabou de me contar um relato agora que se vocês escutarem, você não vai falar sobre isso, né? Vocês até se emocionam, né? Então, e é a importância desse vídeo. Gente, é muito importante vocês prestar atenção muito nesse vídeo. Eu estou na o Coroco, gente, ó. Aqui na cadeirinha antiga, a cadeirinha deles. Ele está com a cadeirinha nova, né? E eu peço muita atenção aqui, né? Nesse vídeo, né? Até mesmo para não vir julgamentos. A gente fazemos o nosso trabalho da melhor forma possível. Tentamos fazer, né, gente? Mas como eu também costumo dizer, nem Jesus, que foi o homem mais perfeito da classe da Terra, foi morto, né, gente? Tão injustamente, né? Então, quem somos nós para agradar todo mundo? Infelizmente, a gente não vai conseguir agradar todo mundo. Mas a nossa intenção é de sempre trazer um conteúdo para vocês mais bonito, né? E que você, primeiramente, venha agradar a Deus. Porque a gente, de fato, a gente faz para agradar sempre a Deus, né? E com isso, né, aqui, quem lembra do começo da história do Coroco? Era, estava conversando, gente. Temos uma conversa aqui, aqui, atrás dos bastidores, do Coroco, né? E quem é que lembra do primeiro vídeo do Coroco? Onde a gente só pedia comida. Não é isso, Coroco. A gente pedia comida, né? Na realidade, eu, assim, anterior a vocês aqui, a Ivan e a Dai, anterior, um pouco para trás de uma semana, que os meninos do grupo aí do WhatsApp fizeram a campanha para mim, e o que se buscava era comida. Porque, até em tanto, a gente já, desde novembro que eu vinha, o meu pagamento tinha se descessado, e eu vinha passando por dificuldade, tanto financeira como na questão de alimento. Aí, foi se, se a, a questão foi se agravando, se agravando, se agravando, se agravando, e eu já tinha ficado com quatro meses nessa casa aqui, sem pagar o UEL, e foi aí que apareceu a Ivan. Mas o negócio anterior, com o foco mesmo, era alimento. Alimento e manter as contas da casa em dias, e eu, mais um Bruno, que eu só moro mais meu filho aqui. A minha esposa foi para São Paulo e a gente ficou aqui. Aí, o foco era alimento. Porque eu sou muito sincero a dizer, eu não sou aquele tipo de gente que fica satisfeito vendo meu filho passar por dificuldade de alimento. Eu até posso passar, porque eu sou, eu sou sofredor mesmo. Isso aí eu não nego não para vocês, não. De cinquenta anos da minha vida, que eu fiz cinquenta anos, o ano passado, em dois mil e vinte e três. Vinte anos, eu posso dizer que foi bem a minha vida. Mais trinta anos da minha vida foi de dificuldade. Foi, ainda é, dificuldade, porque um cadeirante, depois que eu fiquei cadeirante, a minha dificuldade só multiplicou, só aumentou. Então, eu prefiro que eu sofra, mas o Bruno não sofra, que é meu filho. Fico que o que eu puder sofrer por ele, eu sofro. E aí, foi desse jeito. A prova foi se multiplicando as coisas de dificuldade, multiplicando, e chegou no ponto que eu precisei de pedir a vida por comida. Mas, como Deus é muito bom na minha vida, hoje, sempre, sempre será, apareceu esse casal maravilhoso aqui, Adai, uma rua de van. E, aos pouquinhos, nos meus vídeos aí com vocês, vocês foram abraçando a causa, foram abraçando, abraçando, e eu sonhei, como todo mundo sonha, em ter uma casa, né? Inclusive, nessa casa que eu estou morando aqui, não chegou ao valor de comprar a casa, chegou a um valor aí simultâneo aí, acho que uns 11 mil e pouquinho. 11 mil e 7, isso e 8. Isso, chegou nesse valor aí, não deu para comprar a casa, e aí a gente veio para a história do Triciclo, que era o segundo projeto meu, que eu tinha na minha vida e ainda tenho. Mas, como depois? Eu fui analisando, analisando, tinha aqui em Flores. Não, as ruas não são preparadas nem para a cadeira de rodas, nem para a Triciclo, por conta das lombadas aqui. Tem muita lombada alta, e eu parabenizo as pessoas que tiveram essa ideia de lombada, porque é medo de gente que desocupar, que proporcionaram essas ideias de lombada alta aqui, não foi nem as pessoas de bem, porque quem é de bem tem respeito pela vida e pelo trânsito, né? Quem não é medo de gente desocupada aí é que chegaram nesse ponto aí das pessoas pedirem lombada, e o prefeito e as autoridades da cidade. Então, eu analisei que um Triciclo não seria muito adequado para mim, muito seguro, porque as lombadas, o Triciclo não vai passar nas lombadas aqui. Então, a gente vai decidir aqui com o Edivan o que a gente vai fazer. só que o meu sonho da casa, gente, aqui no canal, o Edivan vai ter que encerrar a nossa parceria aqui juntamente com vocês aí do outro lado, que abraçaram a casa, a gente vai encerrar por aqui. Mas no momento eu estou muito agradecido, de verdade, com o que as pessoas fizeram para mim. Eu não esperava isso de vocês aí. Para mim, tudo que vocês fizeram por mim aí foi uma surpresa. Assim, porque eu queria alimento. Hoje em dia, alimento aqui em casa eu tenho para doar as pessoas. Graças a Deus, né? Eu tenho para doar. Então, eu sou agradecido todos os valores que vocês depositaram para mim aí. E é isso aí. E eu deixo a palavra para o Edivan ali, porque ele vai dar mais ideia para mim. É, vai conversando. Vamos falar também sobre a questão que você tinha, estava cortado, não era? Cortado não, estava barrado lá. Isso, eu fui cessado, né? Isso. A palavra que o INSS usa. Aí você correu atrás? Aí eu corri atrás e nesse intervalo que eu recebi o auxílio de doença, eu fiz uma perícia e eu pedi a perito para ela transformar minha, meu benefício em aposentadoria. E graças a Deus eu me aposentei. Não cheguei a receber o primeiro pagamento ainda. Porque, por uma questão burocrática de burocracia do INSS, eles colocaram em uma agência lá de São Paulo. E como a minha condição de saúde não é tão muito legal cadastro esse cara que eu tenho, aí eu vou ter que fazer uma viagem para uma cidade aí onde tiver um banco desse do mercantil e eu vou sacar os benefícios que eu tinha de auxílio de doença e minha consultoria lá. Tudo vai se correr bem que eu já transferi para Flores e vai normalizar tudo aí. Mas só o mês que vem, em março, né? Mas graças a Deus vai dar certo. Graças a Deus está tudo certinho, tudo certo. E aí a gente vai fazer o meu projeto, o meu segundo projeto. Se der certo aí, se eu ver que não vai tomar muito o espaço do valor, né? Os empregadores se não comprometer muito o valor, eu vou pensar vou construir devagarinho, vou pagar na alugada, vou construir devagarinho, canta aí, vou projetar aí com alguém que tem alguma para vender aí, vou contar. Um canto pra mim, meu sonho, eu não vou desistir da minha casa, não. Eu acredito, o homem sem sonho é um homem morto. E é bom sonhar mesmo, temos que sonhar, até mesmo, que muitas das vezes é o significado de qualquer cidadão, é o sonho, né? É um homem sem sonho, eu costumo dizer que um homem sem sonho é um homem morto. Então é bom você sonhar mesmo, né? Mas o que eu queria passar aqui para o público, né? A minha gratidão, né? Infelizmente, o meu desejo realmente, né? Era de ter conseguido, só que é um valor realmente muito alto, 40 mil reais, é um valor assim muito significativo, aonde realmente é difícil, né? Isso não quer dizer, gente, que a gente não esteja feliz, né? Eu acredito assim, que eu estou, eu, cara, eu estou muito feliz, porque o meu objetivo era um, né? Estou muito mais ainda. E a gente conversou com o Itaco, a gente já xingou, não sei se eu aqui em particular com o Coroco, né? Até conversar com ele, com o Coroco, a gente precisa dar uma resposta ao público, porque, e é bom fazer isso ao vivo, gente, né? Sem demagogia, né? O que foi conversado em particular com ele, eu também não tenho medo aqui de expor, né? Porque o Coroco, a gente precisa, dar uma resposta ao público, porque conforme essa conversa, as pessoas esperam sempre por aqui, né? A casa, não conseguimos, as pessoas vão entender, né? Ah, não, mas é que o Triciclo, né? Então, poxa, aí pronto, aí tinha o som do Triciclo, só que realmente o que o Coroco, o Coroco me convence, gente, né? Eu vou comprar um Triciclo pro Coroco, gente, eu vou, muitas das vezes, eu posso fazer as suas vontades, não, tem que comprar o sonho, pode até arriscar e perigoso pra ele, né? Aqui, gente, realmente, é que as lombadas de flores são muito grandes, o Triciclo, ele é bem baixinho, né? Muitas das vezes, é porque eu abracei a ideia do Coroco, porque, cara, se você for pensar direitinho, né? Numa virada do Coroco no Ciclo, ele pode virar, gente, olha só, e vem do bem, a gente tá fazendo o mal, né? Então, assim, eu já conversei com o Coroco, né? Eu espero que vocês entendam, né? Perfeitamente, gente, eu vou estar à disposição de vocês, tá? Mas a decisão que a gente tomou, eu e o Coroco, o Coroco tá precisando aqui de uma cama pro filho dele, tá precisando você for que esse meu colchão também é um colchão já doado, tem uma pessoa que já até faleceu, aí o meu sogro ali tinha um colchão e o meu também doou pra mim, mas o meu filho também é um colchão antigo também, eu já comprei o colchão pra ele, porque a condição minha não deu ainda, mas agora eu acho que vai dar pegar minha aposentadoria e as coisas, e assim as coisas vai, tem outras coisas que a gente vai precisar aqui também, lembra, coisa necessária, né? Isso mesmo, coisa necessária, eu não entendo, lembra do começo dessa reportagem, Coroco, que mais, gente, eu mesmo, o Coroco, aqui no histórico dele aqui, eu acho que nos vídeos, ele já passou assim, uma grande credibilidade a todos nós, eu principalmente que acompanho e vocês que assistem, o Coroco, ele vai fazer um Pix nesse exato momento de 11.708, eu preciso aqui conferir, mas 11.708 reais aqui agora, tá? O Coroco, é um cara responsável que cuida do filho dele, tá? Não é uma qualquer pessoa, ele não bebe, não tem vício nenhum, né? Eu sou uma pessoa, eu não coloco arrodei, não é como eu digo, quem assiste vídeo meu, quem vê vídeo meu, que eu tenho também, eu tenho um canal em outra plataforma, quem vê vídeo meu, sabe que eu não coloco arrodei, não, que eu tiver que enfrentar, enfrentar as minhas palavras, eu enfrento, porque eu sou direto nas minhas palavras, é assim, eu não ia fazer uma coisa pra colocar você e a sua credibilidade no seu canal, aprovo não, e as minhas coisas é de responsabilidade, o meu filho aqui não bebe, é de menor e tem 15 anos, tem 15 anos, a pessoa fica irresponsável comigo, eu sou com ele, ele já perdeu de conta, já perdeu de vista aí, as obras que você tá, que você nem sucegue com essa esposa, pra cima e pra baixo de moto, de carro, vai num canto, vai num depósito de construção, vai num outro, e vai no mercado fazer uma compra, vai fazer uma cesta básica pra uma coisa e outra, é muita coisa que vocês têm, vocês têm credibilidade, cara, eu agradeço pelas palavras, vocês têm credibilidade, a credibilidade que vocês têm hoje, eu posso falar aqui, a credibilidade que vocês têm hoje, não sei se você tem vontade, mas eu não quero ver, não, pra você se candidatar, pra nada, não, eu não tenho um pinto de vontade, não quero que você se candidatar, pra nada, porque acredita que você tem, é, pra substituir, vai respeitar o seu nome, por aí, por onde eu ando, quando eu passo por aí, as pessoas de Edivan, o canal dele, Marra Dayana, o canal dele, de respeito, de credibilidade, vocês, quiser acontecer pra mim, porque eu não esperava, a proporção que tomou, esse canal não, 11.708, louco, 11.708, cara, nem uma pensa, é demais isso aí, porque, cara, assim, eu nunca fui uma pessoa, que teve ganância com dinheiro, as pessoas me conhecem, sabe, eu nunca fui uma pessoa, que teve ganância com nada, porque, eu sempre fui uma pessoa, que eu sempre pensei, mais nos outros, do que em mim, mas, e, ele, esse dinheiro, vai me servir muito, porque, a gente, aqui em casa, quem era aqui em casa, sabe, a gente não tem nada aqui, a gente não tem nada, de luxo, a gente não tem, não, a gente, esse sofá, que tenho aqui em casa, foi a minha esposa, que comprou, quando ela veio pra aqui, e deixou aí, eu pago mil e duzentos dólares, não tem nada aqui, tudo que nós temos aqui, foi doação dos outros, a cama minha, foi doação, a do Bruno, foi doação, essa geladeira, foi doação, esse armário, foi doação, essa mesa, o que tem aqui, foi doação, aqui, não tem luxo comigo, tem, tudo que eu tenho aqui, foi doação das pessoas, e a gente sabe, que está em boas mãos, vai ser bem administrado, e vai servir, para o que você precisar, né, um pouco de conforto também, as coisas que você precisar, e a gente sabe, que você, que nem a Marli, administra muito bem, rega as coisas, né, e faz acontecer, com o que chega, né, Eu quero deixar até bem claro, gente, a gente, ele está, ele está precisando de um colchão, né, aqui, ortopédico, tem várias coisas que ele tem aqui, uma cama para o filho, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, eu espero que, pelo menos eu, estou muito satisfeito, mais uma vez, né, eu acho que o objetivo, era um, através de vocês, alcançamos outro objetivo, né, então, a gente vai estar fazendo o Pix, né, que também, a gente, né, que nem o Coroco falou no vídeo aí, tem satisfeito, né, a gente sai com a missão cumprida aí, através do, 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 do canal, né, porque o Coroco também, na época, estava sem aposentadoria, hoje, nós saímos dessa história, deixando o Coroco mais, a gente sai mais tranquilo, né, isso, né, com aposentadoria, né, e também, com 11.708 reais, acho que um valor que vai dar para ajudar muito ele, é isso, porque, é, eu não, como diz o ditado, né, a gente não pode estar se lamentando das coisas não, porque, cada um tem, tem seus problemas de pessoal, assim, antes eu tinha um, só uma apresentadoria, hoje, eu tenho, pessoal do outro lado, ali, que já, considero que meus amigos, hoje, eu estou, não estabilizou, já, com as coisas da gente, isso, riqueza, eu não gosto, eu preferi minha vidazinha simples, e o meu simples, e o meu simples ficou melhor para a de vocês, aí, da internet, aí, e transformaram o meu simples em melhoria para a minha vida, porque hoje, eu posso melhorar a minha vida dentro de casa, e, talvez, só que minha aposentadoria eu não conseguiria, não, vocês transformaram isso aí, porque, o que eu, o que eu ia tirar da minha aposentadoria, para comprar um paixão para Bruno, outro para mim, outro para mim, outro para mim, vocês fizeram essa, essa graça de me doarem tudo isso, vocês queriam me doar a casa, mas, eu me considero como, que eu tenha a casa de vocês, porque, vocês quiseram fazer, mas, não foi possível, dessa vez, é isso mesmo, então, é isso, meu povo, quero agradecer, obrigado, e, juntos, somos mais fortes, tchau, tchau,